Oito horas e oito minutos e já em nossos estúdios, Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Rosana, bom dia, Gustavo, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, aqui do Jornal da Manhã. Nosso contato, o finalzinho do ano passado, foi sobre o Natal Sem Fome, né, Leandro? Perfeito. Foi tudo certinho? Como é que foi a ação? Sucesso, sucesso. Novamente, gostaria aqui, em nome do S-Metal, do Banco de Alimentos, agradecer toda a publicidade que a Jovem Pan e os parceiros deram no ano passado, contribuíram muito. Nós tínhamos uma meta de mil e quinhentas cestas, né, pra poder atender essas famílias em estado de vulnerabilidade e chegamos aí a duas mil e cem cestas, ou seja, praticamente dobramos a meta que nós tínhamos, do que nós tivemos do ano retrasado de mil e cem cestas, né, o que contribuiu muito aí pra fazer um Natal aí mais alegre, mais feliz, mais esperançoso pra essas famílias. Que bom. Gustavo Ferrari. Agora, Leandro, bom dia. O ano começa, dois mil e vinte e dois, aí, com algumas incertezas nessa área do emprego, do trabalho, né, as relações trabalhistas, por conta aí de uma tramitação no Congresso Nacional de modificações propostas pelo Executivo, né, pelo Palácio do Planalto, no que diz respeito ao direito dos trabalhadores. Como que o sindicato acompanha essa situação? Perfeito, Gustavo. Bom dia, novamente. Bom dia. Então, a reforma trabalhista, ela foi aprovada em dois mil e dezessete, e desde então, principalmente os sindicatos metalúrgicos foram carmejão, tem batido enfaticamente, sendo contrário à reforma trabalhista no nosso país, porque nós dizíamos desde o início que ela não geraria emprego, que era o que prometeram, que não traria desenvolvimento econômico para o país e social, e hoje os impactos aí estão, né, nós tínhamos naquele momento aproximadamente onze milhões de desempregados, hoje nós estamos com quatorze milhões de desempregados, ou seja, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma trabalhista prometiam naquele momento entre cinco e seis milhões de empregos no nosso país, ou seja, além de precarizar, porque a gente tem trabalhadora desde o início como precarização das relações trabalhistas no país, ou seja, além de precarizar, ainda gerou desemprego e a economia a gente vê como está hoje, não decola, muito para o contrário, o país voltou para o mapa da fome, miséria novamente aumentando cada vez mais, nós nunca tivemos tantas famílias em estado de vulnerabilidade e na rua aumentou em trinta por cento o número de pessoas nas ruas do nosso país, ou seja, são esses impactos, e agora novamente querem flexibilizar o que já flexibilizaram, o que já precarizaram, né, que é essa nova carteira verde e amarela que está tramitando, a dez quarenta e cinco está tramitando realmente no Congresso Federal, a qual vem flexibilizar ainda mais, retirar ainda mais direitos dos trabalhadores. Isso, exemplo, os domingos e feriados, a qual você precisa de negociações com o sindicato para que tenha essa jornada, ou seja, a hora extra para esses trabalhadores serão tratados como horas normais. Isso é um risco gigantesco. Isso entraria no banco de horas, é isso? Exatamente. Quer dizer, você trabalha no domingo, né, que o domingo geralmente com o acerto de sindicato, você folga no meio da semana, né? Ou você tem a hora remunerada. Cem por cento. Em alguns casos você tem o cento e cinquenta por cento, depende da negociação que você faz. Ou seja, querem tirar o sindicato ainda mais dessas negociações, à frente dessas negociações, para poder fazer ainda mais acordos individuais com os trabalhadores. E a gente sabe qual que é a relação trabalhador-empresário no Brasil. Ainda mais com o número de desempregados nós temos, a gente ouve muito isso dos próprios trabalhadores. Ah, eu vou conversar com o meu patrão, eu vou conversar com o meu chefe, entre aspas, né? Fala assim, ó, se você não está contente, tem um número de desempregados aí que quer entrar no seu lugar. Então, a correlação de força fica ainda pior, né? Outra coisa, o Leandro, que eu tenho acompanhado com essa modificação que ela pode acontecer, é você perder aí direito às férias, também décimo terceiro e também o fundo de garantia. Uma das principais reivindicações do governo Bolsonaro é acabar com os quarenta por cento da multa também, né? Perfeito. Na demissão, né? Como que vocês avaliam isso? Não, nós, novamente, nós somos contrário a essa questão, Gustavo, porque o trabalhador já paga o INSS, o trabalhador já paga parte da sua oneração que existe na Folha. É descontado o trabalhador. É automático, né? É automático, vem diretamente na Folha. E você prejudicar o trabalhador dessa forma, de novo, quando você tira o poder de compra do trabalhador e na sua demissão ele já está perdendo emprego, ainda perdeu os seus direitos ainda, então, de forma alguma que nós seremos a favor disso. E uma outra situação, o fim da outra atividade, porque até onde você tinha outra atividade, a 277, garantia que os acordos anteriores, eles continuassem valendo enquanto houvesse as negociações. Hoje, quando você tem mais a negociação, não vai mais o acordo. Exatamente. E assim, fica ainda mais livre o empresário no Brasil. E assim, não vamos generalizar também, viu, Gustavo? Tem bons empresários e tem empresários que realmente são picaretos no nosso país, que não fazem por onde. E a reforma trabalhista fez com que esses empresários se beneficiassem ainda mais, prejudicando os bons empresários, diga-se passagem, viu? Pois é, é uma situação complicada, né? Agora, ainda mais nessa época de pandemia, onde nós temos visto aí o teletrabalho, né? Perfeito. E isso tem aumentado muito. Como que o sindicato acompanha essa situação de você estando em home office, fazendo as horas? Tem como você mensurar, por exemplo, as horas trabalhadas por teletrabalho? Gustavo, é uma pergunta importante, porque antes da pandemia, nós já estávamos discutindo com as indústrias aqui em Sorocaba essa nova ferramenta de teletrabalho, porque isso tem aumentado consideravelmente. E com a pandemia, então, mais que triplicou esse tipo de trabalho, né? A pessoa fica em casa. Então, nós já estávamos regulamentando, através dos nossos acordos, esse trabalho em casa. Ou seja, tinha um controle dentro de um aplicativo, onde o trabalhador, a partir do momento que ele liga o computador dele, começa a contar as horas. Ou seja, deu as oito horas de jornada, desliga, acabou. As ferramentas de trabalho desse trabalhador também, porque ele está trabalhando em casa, tem a energia, tem a ergonomia, que é o material para ele poder trabalhar, tem a água, tem a alimentação, que ele não está mais dentro da fábrica. Dentro da empresa, né? Porque ele está na sua casa, ou seja, o gasto ainda é maior. E sem dizer ainda que tem os filhos, que acabaram ficando em casa. Sim. Os impactos de ergonomia e mental para esses trabalhadores também, o risco é muito maior. Então, o sindicato já vinha se preocupando com isso. E agora, também, nessa nova flexibilização da reforma trabalhista, que está tramitando no Congresso, e que o Bolsonaro deixou bem claro, por ele, o trabalhador tinha que trabalhar à beira da informalidade. Ele é extremamente a favor disso, ele já disse isso. Inclusive, flexibiliza essa jornada de teletrabalho em casa. Ou seja, não tendo que o empregador se responsabilizar com nada desse tipo de... essa nova forma de trabalho. Então, isso é extremamente preocupante. É isso que a gente realmente tem batido, tem negociado, tem discutido com as empresas aqui, de minimizar esses impactos para uma categoria. Vocês têm recebido muita reclamação dos trabalhadores? Sim, muitas. Até porque, como não se há o controle, porque nós não temos acesso a todos os acordos. Porque hoje, a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade das empresas negociarem diretamente com o trabalhador. Então, a gente não tem o controle de tudo o que acontece, de todas as negociações. É claro que, se nós formos analisar hoje, o sindicato tem mais de 80% da sua categoria, está resguardado sobre os nossos acordos, o que a gente constrói ao longo do ano. Mas nem todos nós temos acesso. Então, as reclamações chegam, nós fazemos o levantamento e cobramos as empresas referentes às denúncias que chegam. É uma situação... eu acredito que a fiscalização complicou para vocês até, né? Até porque houve cortes importantes na justiça do trabalho. Hoje, se a gente for analisar, os fiscais, os auditores do trabalho hoje, trabalham com bem menos... É equipe, né? Equipe bem menor. Efetivo é pequeno, né? Estrutura bem menor. Então, a fiscalização hoje, realmente, é muito precária. E também, a reforma de 2017, ela deu amplos poderes para as empresas negociarem com os trabalhadores. Então, a empresa pode... não precisa homologar no sindicato mais, né? Não. Hoje, para você ter ideia, as homologações, nós fazemos com que elas aconteçam o sindicato, porque nós temos acordos com as empresas para que elas aconteçam. Mas hoje... Mas a empresa não é obrigada, né? Não, é obrigada. É um acordo... Sindicato e empresa. Aham. Né? Elas não são obrigadas. Se a gente for tirar a categoria qual nós representamos, qualquer uma outra categoria, qualquer outro segmento hoje, os empresários podem homologar diretamente com o trabalhador no seu chão de fábrica ou no seu comércio. Com o advogado da empresa e o trabalhador sem advogado algum, sem estrutura alguma jurídica referente a isso. E aquela história, a dificuldade hoje do acesso ao trabalhador, ajustir o trabalho, é muito maior. Porque corre o risco do trabalhador perdendo o processo trabalhista. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. É verdade. Então, isso é extremamente... Ou seja, o trabalhador foi o que mais foi prejudicado em tudo isso. E essa reforma que está tramitando, ela piora ainda mais o que já estava ruim, né? Ainda mais, porque flexibiliza ainda mais. A reforma do 2017 já enfraqueceu em muitos sindicatos, né? Nós aqui de Sorocaba não fomos tão impactados, porque é um sindicato que está todo dia no chão de fábrica, todo dia dialogando com os empresários. Temos boas relações, inclusive. Eu acho que é importante nós darmos um exemplo, viu, Gustavo? Interessante, porque diziam que os trabalhadores no Brasil têm muitos direitos, né? Em Sorocaba nós mantivemos os direitos, nós mantivemos os benefícios, nós ampliamos aqui os benefícios dos trabalhadores, colocando poder de compra no seu bolso, ou seja, aumentamos, ampliamos as negociações de PPR, ampliamos os direitos no que diz respeito à questão da nossa data base, os trabalhadores de Sorocaba e região, os metalúrgicos de Sorocaba e região tiveram aí essa data base integral no seu bolso, né? Não foram tão impactados, diga de passagem, mais de 50% das negociações do ano passado foram abaixo da inflação e nós trouxemos desenvolvimento, trouxemos investimento para Sorocaba e geração de empregos. Ou seja, está aí uma contradição gigantesca, a qual nós somos grandes exemplos disso. Legal. Com relação ao local, o que vem a ser o local e o que se propõe como legalizar o local? Olha, Gustavo, o local faz ainda mais poder aos empresários de negociar frente aos trabalhadores. Então, como eu já falei, a relação já é frágil, porque eu sou empregador, eu tenho o poder referente ao trabalhador. E como que o trabalhador, ele vai ter a condição de dialogar com o empresário de igual para igual sem ter a sua principal ferramenta que é o sindicato? Então, como eu disse, novo reforço, fragiliza ainda mais a relação capital-trabalho. É, e isso é um dos pontos principais dessa mudança nova agora, né? Exatamente, exatamente. Ô, ô, Leandro, com relação à desoneração da Folha, como que o sindicato acompanha essa proposta também do governo federal? A desoneração da Folha, Gustavo, ela, para o momento que nós estamos vivenciando de desemprego no país, ela é importante, mas desde que haja contrapartida. O governo Dilma também teve a desoneração da Folha. A indústria automobilística bombou naquele período, o governo Lula e Dilma, porque houve também esse incentivo para a indústria, para contratações, geração de emprego, renda, inclusive de venda de veículos no nosso país, porque é um carro-chefe. Se a gente for analisar, hoje os países desenvolvidos mundialmente têm, através da sua indústria, um dos principais pilares da sua economia. E no Brasil, infelizmente, nós não temos visto nenhuma política industrial de recuperação, inclusive, da nossa indústria. Paulo Guedes diz, né, pequenos e médios empresários para nós não interessa, e que são, digas passadas, os que mais empregam o nosso país. E o governo Bolsonaro acabou de vetar aí o parcelamento das dívidas dessas pequenas e médias empresas, o que ajudaria muito essas empresas a se recuperarem. Somente o Estado de São Paulo fechou mais de 30 mil empresas nesses dois anos de pandemia. E não é esse negócio de um fique em casa, é a falta realmente de incentivo para essas empresas, para esses pequenos e médios empresários. É isso que a gente tem discutido. A desoneração da FURN, nós não somos os contrários, desde que haja o contrapartido, desde que as empresas se comprometam a dar estabilidade de emprego para esses trabalhadores, porque ela está se beneficiando. Aí ela não pode se beneficiar. Está recebendo incentivo, né? Está recebendo incentivo, e depois eu demito. Porque isso ocorreu também no governo Lula e Dilma, e nós cobramos, e foi feito o reconhecimento desse erro. Tanto é que depois não teve mais. Eu acho que é importante. Nós não somos os contrários, mas desde que se haja contrapartida. Leandro, nessa pandemia, nós já estamos no terceiro ano da pandemia, como que você, como que o sindicato, quais foram os impactos da nossa região que o sindicato teve que absorver e teve que trabalhar para tentar minimizar a situação de demissões, de turnos paralisados, enfim. Qual é o balanço hoje desse terceiro ano de pandemia? O balanço para nós, Metalúrgica Sorocaba, região, é extremamente positivo, Gustavo. Nós somos um ponto fora da curva do Brasil. Como eu disse, nós tínhamos 35 mil metalúrgicos, em torno de 36, 37 mil metalúrgicos antes da pandemia, e nós estamos hoje chegando a 41 mil metalúrgicos em Sorocaba através dos acordos individuais que nós fizemos com as empresas. Os acordos coletivos trouxeram investimento para Sorocaba, gerar emprego e renda para o trabalhador metalúrgico e também para a população de Sorocaba, porque isso impactou no comércio aqui da nossa região. Então, por mais que no primeiro momento nós ficamos, nós fomos um dos grandes defensores da bandeira Fica em Casa, para que as empresas pudessem... se adequarem aos órgãos mundiais e nacionais de saúde. O álcool em gel, o distanciamento, o fast shield, que era a separação das mesas. Isso está sendo respeitado? Foi implementado? Foi implementado. Foi implementado, nós acompanhamos, inclusive, nós participamos da construção de várias regras para as empresas nesse momento, para que elas pudessem passar por isso. E Sorocaba tem passado por isso. Por mais que agora tenha a Omicron, que ela é muito mais contagiosa do que a primeira cepa, mas nós podemos ver que através da vacina, hoje os números de mortes do país, comparados ao que nós já tivemos, são mínimos. É claro que não significa que a gente não vai se preocupar, não significa que a gente vai continuar tomando todas as medidas cabíveis sanitárias, para evitar o contágio. Mas hoje está muito mais evidenciado do que nunca que nós tínhamos razão na questão. Precisamos de distanciamento, precisamos de ter medidas mais duras, para que quando chegasse a vacina, nós pudéssemos flexibilizar na medida do possível. E isso aconteceu, Gustavo. Os exemplos estão aí. É só comparar hoje o número de contágio, que infelizmente voltou a crescer muito no país, mas os números de mortes são inferiores. Há muitos trabalhadores afastados hoje por Covid? Hoje, novamente, nós estamos tendo, dentro da nossa categoria, o afastamento. Deu uma crescita. Mas hoje, os riscos, o impacto é bem menor da doença do que era anteriormente. Leandro, com relação aos sequelados, muitos que tiveram Covid tiveram sequelas. Gostaria de saber de você, com relação aos trabalhadores das empresas metalúrgicas. Isso também teve uma significância? Vocês tiveram que acompanhar trabalhadores afastados aí? Por exemplo, teve afastamento de trabalho, de doença de trabalho, no caso, doença ocupacional, no caso, porque a Covid passou a ser uma doença ocupacional, né? Sim, perfeito. Vocês tiveram muitos trabalhadores afastados por conta da Covid? Sim, nós tivemos muitos trabalhadores afastados por conta da Covid, mas, de novo, reforço, Gustavo, a reforma trabalhista hoje não dá mais estabilidade de emprego para os trabalhadores, que, no caso nosso, a convenção coletiva que garantia essa estabilidade de emprego para a vítima sequelada no ambiente de trabalho. E hoje, a dificuldade é muito grande de você continuar mantendo esses trabalhadores empregados. Muito disso por conta da reforma trabalhista. Agora, o pessoal da saúde, segmento de saúde, inclusive, já ganharam na justiça essa questão da estabilidade do emprego para esses sequelados, né? Agora, na nossa categoria, a gente tem acompanhado, inclusive, nós levamos isso para a Federação do Estado de São Paulo para nós negociarmos essa cláusula na nossa convenção coletiva para que esses trabalhadores sejam beneficiados e sejam realmente aí acompanhados por essas empresas. Mas isso está tramitando ainda ou não? Isso é negociação. É negociação. É um processo de negociação. Legal. Oito horas e vinte e cinco minutos, vamos fazer uma pausa agora para apreciar os produtos da Padaria Real. Quer tomar um café com quem, Leandro? Ah, agora, eu vou tomar um café com a minha companheira Riana, que aqui está presente, e com a minha esposa, que também está nos ouvindo no dia de hoje. E, claro, a categoria metalúrgica a qual nós representamos. Oito horas e vinte e cinco minutos, voltamos já já com Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Na NEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua, e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A NEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras, e também possui mais de cinco polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue quinze três zero um nove meia quatro zero três. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta, o importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser, o melhor caminho é o que fazemos juntos. Roubos, furtos e imprevistos acontecem. Conte com a Lions em todos os momentos. Seja para um guincho, troca de pneus ou assistência técnica, a Lions está aqui para te ajudar. Com mais de cento e trinta mil associados, a Lions conta com segurança contra roubo, furto, colisões e assistência vinte e quatro horas. Associe-se e você também. Localizada na Avenida General Osório quinhentos e vinte e três. Telefone quinze nove noventa e oito dezenove zero três quarenta e sete. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Conte com a Jovem Fã Sorocaba para continuar mantendo a sua marca ativa no mercado e na memória do seu cliente. É hora de agir, não desista. Jovem Fã Sorocaba. Jovem Fã Sorocaba. Jovem Fã. Jovem Fã. Jovem Fã. Jovem Fã. Notícia. Rádio Jovem Fã. Jornal da Manhã, oito horas e vinte e oito minutos. Eu repito, oito e vinte e oito. Hora certa, nós temos o oferecimento de Soma Jeep Sorocaba. Atenção, uma nova dimensão vai se abrir nas ruas, nas suas aventuras. Novo Jeep Commander, o SUV de sete lugares mais tecnológico da categoria. Venha fazer um test drive e você vai se surpreender. Para atendimento online, acesse somagip.com.br. E essa terceira meia hora, nós temos o oferecimento de Granville, reserva atlântica exclusivo como você. Nós seguimos o Jornal da Manhã, entrevistando o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, o S-Metal, o Leandro Soares. Leandro, você estava falando comigo no intervalo sobre os terceiros turnos, né? Vocês conseguiram aí conquistas importantes para a região de Sorocaba, principalmente com a Toyota, né? Onde vocês mantiveram os empregos e ainda dobraram a atuação das equipes no terceiro turno, né? Está indo bem? Perfeito, está indo bem. Nós temos um problema que não é específico nosso, viu, Gustavo? Que é essa questão da crise de chips, né? Do mercado. Que são aí os componentes, né? Exatamente. Nós temos um sério problema de componentes hoje no mundo, né? Por conta de justamente... Não se tem entrega de componentes? Não se tem entrega, porque essas empresas preferem trabalhar com seus principais parceiros, né? De telecomunicações, do que com o setor automobilístico. A Toyota não sofre muito isso porque ela fideliza os seus parceiros, né? Então ela não foi tão impactada, mas ela não é uma ilha. Ela vive nesse mundo global. Então pode ser que nós tenhamos problema referente a isto. Mas nós não tivemos impacto em Sorocaba, muito pelo contrário. Os acordos que o sindicato firmou com a Toyota, com os seus sistemistas, com outras grandes multinacionais que vieram pra cá. Além de nós aumentarmos o número de trabalhadores na nossa categoria, ainda geramos emprego, renda e contribuímos com a economia aqui de Sorocaba e região. Legal. Leandro, uma das clausas que eu estou vendo também nessa modificação da reforma trabalhista, né? Proposta de reforma trabalhista é a proibição de juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais firmado entre o empregador e o empregado. O sindicato nessa situação ele participa, participaria também ou não? Sim, a gente participa de todo tipo de acordo, viu Gustavo? Nós entendemos que como representantes legítimos eleitos pela nossa categoria, é a obrigação do sindicato representar a sua categoria. É claro que nós trabalhamos e muito pro número de associados, até porque, diga-se passado, é importante nós reforçarmos, Gustavo. Diziam que nós éramos contrários à reforma trabalhista por causa do interesse do imposto sindical. Nós sempre fomos enfáticos, o sindicato, as metodologias de Sorocaba e região, a central única dos trabalhadores, sempre foi contra o imposto sindical. Agora, a gente precisa de ter... Diminuiu muito a receita por conta disso? Quarenta por cento. Do sindicato? Sim, o imposto sindical diminuiu quarenta por cento da receita do sindicato. É por isso que nós dizíamos, nós éramos contra o imposto sindical, mas nós tínhamos que criar uma nova modalidade pra que você mantenha o sindicato. Porque como é que você mantém colônia de férias, clube de campo, a estrutura de som do sindicato e da assembleia? E como que você se mantém hoje? Então, agora eu vou refazer a pergunta. Se houve quarenta por cento da ruptura da taxa sindical, da contribuição sindical, como que o sindicato se mantém hoje? Com sócios. O trabalho mais importante do sindicato é os associados, buscar cada vez mais sócios. Tanto é que nós temos, mesmo na pandemia, mesmo com o número de desemprego no nosso país, nós temos aumentado a nossa taxa de associação. O nosso número de sócios hoje. Porque é um trabalho que a gente faz de conscientização desses trabalhadores. Porque hoje, querendo ou não, Gustavo, é nítido, é claro, os trabalhadores entenderem que a sua principal ferramenta hoje, sem essa justiça do trabalho, com essas flexibilizações da lei trabalhista, que o sindicato hoje é a sua principal ferramenta de luta. Agora, nós negociamos, né, PPR, nós negociamos data base, nós negociamos o vale compra dos trabalhadores. Agora, pra que a gente tenha, pra que a gente mantenha o jurídico, pra que a gente mantenha o médio do trabalho, pra que nós mantenhamos assessoria técnica do Diese Econômica, nós precisamos de uma fonte, uma receita pra que se mantenha tudo isto. E nada mais que justo, se eu negociei um benefício pra você, esse trabalhador que não é associado, que seja descontado um percentual X dele, porque ele tá sendo beneficiado. A gente costuma dizer, não existe almoço grátis, não existe janta grátis, né, então, se o sócio contribui, ele tem um entendimento da contribuição, da importância dele para o sindicato, o sindicato para com ele, o porquê o não sócio também contribui. E vocês têm muitos associados? Hoje nós estamos chegando em torno de 15 mil associados. É uma, se a gente for comparar... São quantos, vocês têm quantos metalúrgicos em Sorocaba hoje? Quarenta mil. Em Sorocaba, especificamente, trinta e quatro mil metalúrgicos. Quer dizer, metade praticamente são associados, né? Se a gente for analisar comparado a uma taxa global de associados, hoje nós temos no mundo, é sete por cento o número de associados, né, no mundo nós estamos aí muito bem, diga-se de passagem. ABC assim também? ABC também é muito forte. Ali é o berço do sindicalismo, ali lançou o Lula para o Brasil e para o mundo, né? Como a maior liderança, além de sindical, dos trabalhadores a nível global. Falando de eleição, Leandro, você já tinha se lançado pré-candidato a deputado, você mantém o seu nome como disponível do partido para ser o candidato do partido a eleição aí, Congresso Nacional, deputado? Eu acho que é algo natural, viu, Gustavo? Nós hoje representamos uma categoria muito importante no nosso país. E o trabalho que a gente vem desenvolvendo em Sorocaba e região, com a preocupação com o desenvolvimento, com o emprego, com a renda, com a indústria no nosso país, diga-se de passagem, eu não vejo nenhum parlamentar hoje discutindo a importância da indústria na nossa região. Então, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, tem cada vez mais perdido empresas, além de fechar, tem perdido para outros estados, por conta do ICMS, que é um absurdo. Os impostos em São Paulo, o pedágio, são algo que oneram demais a indústria em nosso país. E depois que a gente tem um pedido do Lula, logo depois que deu entrevista aqui na Jovem Pan, acabou nos ligando, depois ligou aqui também para o Kiko, para perguntar como é que foi toda a repercussão da entrevista. Ele nos ligou dizendo aí da importância de nós nos colocarmos à disposição do Partido dos Trabalhadores para poder contribuir nessa luta, no combate à fome, no combate à desigualdade e, de novo, com a indústria, com a responsabilidade, com o emprego, com os direitos dos trabalhadores. Então, nós estamos sim mantendo a nossa pré-candidatura, até por conta de que a gente não pode negar um pedido de um representante dos trabalhadores como é o Lula. Como você vê, Leandro, como liderança de um sindicato forte, que nem a Oeste Metal, essa polarização de Lula e Bolsonaro, o que você acredita que vai se desenrolar durante esse ano de 2022, no que diz respeito à candidatura do Lula também contra o Bolsonaro? Enfim, o que você espera dessas campanhas em 2022? Essa polarização, acredito que seja natural, viu, Gustavo? Até por conta dos embates políticos que a gente tem tido ao longo desses últimos anos. De um lado, nós vamos ter o fascismo, o preconceito, a misoginologia, o que realmente tem essa questão de não se preocupar com bandeiras importantes, que é a pauta dos trabalhadores. Do outro lado, nós temos a volta da esperança, a volta do combate à desigualdade, do combate à fome e, acima de tudo, da geração de emprego e renda no nosso país. Então, eu acho que mais do que claro que está colocada essa polarização, até porque Sérgio Moro, primeiro, que combateu de forma errada o petismo. Inclusive, ele fala, eu combati o PT, como se ele fosse o Deus, ele vem dizer que a Lava Jato combateu o PT. Então, você não pode combater um partido político, até porque nós vemos uma democracia. Você pode ter divergências políticas partidárias. Agora, combater um partido histórico como o PT, eu acho que é uma palavra muito pesada. E, do outro lado, ele também participou do governo Bolsonaro, o que eu acho que deixou claro quais eram os interesses da Lava Jato, principalmente do Sérgio Moro. Então, não adianta, por mais que se force uma terceira via, eu acho que essa polarização será natural e nós esperamos que tenha respeito, né? Porque eu acho que divergir politicamente faz parte da democracia. Agora, agressões verbais, você não respeitar o posicionamento de fala das pessoas, aí eu acho que não é por aí. Muito se falou durante a Lava Jato também, Leandro, de que os sindicatos serviam de bases de corrupção para o próprio PT, Caixa 2 para o PT. Há uma forma de se blindar para que isso, no futuro, não venha a ser dito novamente? Sinceramente, Gustavo, eu acho que a pessoa dizer, você tem liberdade para dizer o que você bem entender. Agora, você tem que ser responsabilizado pelo que você diz. Porque não foi comprovado, de forma alguma, que sindicatos bancaram o Partido dos Trabalhadores. Por mais que o Leandro esteja afiliado a um partido, não significa que o sindicato trabalhe em prol daquele partido. Até porque eu tenho militantes de outros partidos dentro do sindicato, né? O nosso estatuto é claro, nós somos independentemente de partidos. Agora, é claro que eu vou defender a pauta dos trabalhadores e vou procurar partidos que defendam a pauta dos progressistas. Se o PSDB ou o PSL ou o Deem um dia disser assim, o PSB, já defendo mais os partidos hoje, de centro, direita, vieram dizer que vamos defender os trabalhadores, opa, vamos seguir as mesmas bandeiras. Acho que isso é importante, nós achamos claro aqui. Leandro, para a gente caminhar para o final da entrevista, qual é o futuro do empregador hoje, do empregado, na verdade? Qual é o futuro do trabalho hoje? Como que você avalia hoje a gente entrando já na área do 5G, caminhando para o metaverso, enfim, teletrabalho? Qual que é o futuro do trabalhador hoje no nosso país? A modernização lá se faz necessária, Gustavo. Nós temos que acompanhar o mundo. O Brasil é um país como o outro desenvolvido globalmente, que depende das suas relações exteriores para poder sobreviver economicamente. Tanto é que o Lula fez questão de ampliar e ser mais independente dos Estados Unidos quando criou o BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia, e fez com que a economia do Brasil não dependesse única e exclusivamente dos Estados Unidos. Tanto é que a China hoje é a maior parceira econômica do Brasil. A Argentina hoje tem uma importância gigantesca na economia do nosso país, principalmente na indústria automobilística. Então, acho que é natural que a gente discuta essa modernização do trabalho. Nós teremos aí a indústria 4.0, de que forma que nós vamos nos preparar para que, assim que o Brasil tenha condições de acompanhar a indústria 4.0, de nós nos adequarmos. Não existe estudos ainda comprovados que a indústria 4.0 gerou desemprego. Tanto China quanto Alemanha, que são os países que mais têm desenvolvido essa política, não gerou desemprego ainda lá. Mas nós temos que nos preocupar realmente de que forma nós vamos trabalhar com essas pessoas que irão perder seu espaço por conta dessa modernização e onde nós vamos realocar essas pessoas. Então, nós temos que trabalhar o perfil de cada região para que nós possamos formar, qualificar esses trabalhadores para que sejam recolocados no mercado do trabalho. A capacitação técnica da região nossa de Sorocaba com os cursos técnicos, enfim, universidade de trabalhador, o sindicato tem atuado junto à qualificação do profissional? Sim, é algo que nós temos cobrado bastante e diga-se para passar, Gustavo, obrigado. A enaltecer a importância da nossa vereadora Iara Bernardo, como deputada federal, dos investimentos que ela trouxe, principalmente as universidades públicas para Sorocaba. Ao fiscal, as escolas técnicas, porque isso impacta diretamente o investimento da indústria. Porque a indústria procura o quê? Cidades desenvolvidas, onde você tem o mínimo de infraestrutura. E Sorocaba hoje tem infraestrutura suficiente, importante para trazer, atrair empresas e não é à toa que tem atraído realmente grandes multinacionais para cá. Por conta do quê? Dessa infraestrutura que tem principalmente na área da educação, da formação, da qualificação dos trabalhadores, a qual, inclusive, o sindicato a todo momento discute com as empresas, porque as empresas realmente falam assim, ó, hoje eu vou mudar o perfil da minha linha. De que forma que nós podemos contribuir, sindicato, empresa, para que a gente possa adaptar o trabalhador a isso? Vamos procurar qualificação técnica? Nós buscamos o SENAI, nós buscamos as escolas técnicas para a gente aprimorar, inclusive, a formação dos nossos trabalhadores. Inclusive, a gente tem cobrado todo instante, né, os trabalhadores em pó de fábrica, dialogando com eles, deles se qualificarem. É importante se qualificar o tempo todo. Há algum anúncio importante a ser feito nos próximos dias? O sindicato retomou, retomou agora segunda-feira, o atendimento presencial e nós já começamos já negociando o PPR, né, participação de lucros e resultados, que impacta diretamente no bolso da nossa categoria. A nossa data base quando é? A nossa data base é em setembro. É em setembro. É em setembro, mas nós temos aí negociações importantes como o PPR, que acaba, inclusive, contribuindo para a economia da nossa região. Legal. Leandro, agradeço a sua participação, obrigado, volte mais vezes, e aí sempre com novidades do sindicato, em primeira mão aqui na Jovem Pan. Obrigado, Gustavo, novamente pelo convite, pelo espaço cedido aqui por vocês. E é uma forma da gente aqui acabar quebrando alguns paradigmas e mostrar também qual é a importância de sindicatos responsáveis, comprometidos com o desenvolvimento, com a geração de emprego, com a renda, mas principalmente com os direitos da classe trabalhadora. Obrigado. Esse foi Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan, falando aí sobre a possibilidade de mudanças nas leis trabalhistas e também fazendo um panorama sobre a situação do trabalhador na nossa região. Oito horas e quarenta e dois minutos agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você.